Fala aí pessoal, aqui é o Jonathan Williams, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e dessa vez eu vou mostrar para vocês mais 5 dos melhores aplicativos para Android. Mas antes de começar esse vídeo eu peço que você se inscreva no canal clicando no botão vermelho aí embaixo e ative o sininho para receber as notificações. E caso goste desse vídeo, deixe seu like e seu like é muito importante para o crescimento do canal. Então vamos para o vídeo! O primeiro aplicativo é o Parallel Space, várias contas. Nele você pode adicionar duas contas do mesmo aplicativo ao mesmo tempo em seu celular. Ou seja, você pode fazer login em duas contas de redes sociais ou de jogos ao mesmo tempo. Você pode utilizar duas contas de WhatsApp, duas contas de Facebook, duas contas do Instagram, duas contas de Clash of Clans ou de qualquer outro aplicativo ou jogo disponível na Play Store ou que esteja disponível no seu Android. Tenho certeza que será bem útil para você poder utilizar para separar duas contas do mesmo aplicativo. O próximo aplicativo é o Control Center iOS 11. Nele você pode ter acesso ao centro de controle do iOS 11 no seu Android. Ao baixar e utilizar, deslize para cima ou deslize para a direita ou para a esquerda da borda da tela para poder ter acesso a este aplicativo. E para fechar é só deslizar para baixo. Nele você tem acesso a diversos recursos do seu Android como Wi-Fi, Bluetooth, lanterna, câmera, calculadora, temporizador, player de música, brilho da tela, entre outros diversos recursos dentro do mesmo centro de controle. O próximo aplicativo é o Pixel Retouch. É uma aplicação que lhe oferece todas as ferramentas que você necessita para remover conteúdo indesejado de forma eficiente das suas fotos diretamente do seu smartphone em um só instante. Ou seja, este aplicativo é uma espécie de Photoshop onde você pode remover objetos das suas fotos para que a sua foto fique mais agradável e do jeito que você quer. Para poder fazer as correções basta tocar na tela e selecionar o objeto que você quer remover, fazendo assim com que a sua foto fique do jeito que você quiser. O próximo aplicativo é para aqueles que possuem celulares com leitores de digital. Esse é o aplicativo Gestos e Identificação Digital ou Fingerprint Gestures. Nele adiciona a opção de você colocar gestos no seu leitor de impressão digital. Algumas ações disponíveis são voltar, início, aplicativos recentes, menu do botão de energia, abrir painel de notificações, atalho de aplicativos, entre outros diversos recursos que você pode adicionar direto do seu leitor de impressões digitais. E o próximo aplicativo é o Video.me, editor de fotos e criador de vídeos. Esse é o aplicativo mais divertido para criar vídeos incríveis e compartilhar instantaneamente nas redes sociais. Com a operação mínima será mostrado um vídeo incrível combinando com efeitos mágicos, filtros fantásticos e músicas populares. Esse aplicativo é um editor de vídeo que você pode adicionar efeitos incríveis como textos, músicas, filtros, adesivos e efeitos mágicos para poder impressionar os seus amigos com vídeos incríveis. Além disso existem opções de edições como cortar, aparar e unir vídeos com a duração que você quiser. Ajustar o tamanho de vídeo e girar o vídeo para se adequar às diferentes necessidades. E esse é o Video.me. Então esses foram os aplicativos, espero que você tenha gostado. Deixa o like aí se você gostou, o like é muito importante. E comente aqui embaixo o que você achou desses aplicativos. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!